Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e estou iniciando aqui o vídeo com as mensagens para o final de semana de vocês. Vamos ver o que vai acontecer neste final de semana? Antes de iniciar as nossas tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acionem o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado. Então, considere já deixar o seu like para auxiliar na divulgação do vídeo e no crescimento da página. É de muita valia essa troca, tá, da gente e é de muita importância. E também deixa aí nos comentários, meus amigos, qual foi a escolha que vocês vão fazer logo, logo. Já deixa aí o seu like, né? E se vocês quiserem, de caso, passar por alguma entrevista, por alguma consulta com a energia de vocês ou saber mais sobre os meus trabalhos, os meus meios de comunicação estão aqui na descrição do vídeo. Então, é só clicar ou no link do WhatsApp ou ligar, né, adicionar o número do WhatsApp ou clicar ali no link do Instagram que vocês são diretamente direcionados para a página, tá? Então, meus amores, sem mais delongas, para o vídeo também não ficar gigantesco, vamos fazer as escolhas. Hoje eu estou aqui com duas velhinhas, né, duas velhinhas aqui com bichinhos aqui na frente, tá? Então, meus amores, é aquele momento que eu falo para vocês fecharem os olhos, né, manterem a consciência tranquila. Vocês precisam estar também no lugar tranquilo, onde ninguém vai ficar te chamando atenção, vocês vão ficar aí, tipo, desviando o foco, tá? Então, vocês vão aí escolher entre o sapinho ou o nemo, né, o peixinho aqui, o peixe palhaço, o nemo, tá? Meus amores, façam você escolher com calma, com tranquilidade, né, sem pressão, sem nada. E eu vou iniciar primeiramente com o sapinho, tá? Eu vou deixar o nosso nemo para aqui de lado, deixar aqui, tá? E primeiramente, né, vamos ver a energia para o final de semana, né, com o taru do coxo, tá? Então, vamos lá. Op-tchau, minha Santa Saracali. Op-tchau, meu cigano e minha cigana. Meu povo da boa-fé. Meu povo, meus ciganos de luz. Meus guias que me auxiliam sempre nas tiragens e que estão sempre perto de mim. Vamos lá. Vamos lá. Opa, a energia que veio foi a da totalidade. Eu vou levantando para vocês, tá? Assim, dá para vocês verem um pouco, né, por conta da minha, porque a minha tá um pouco mais baixa, mas eu vou levantando para vocês, tá? Então, vamos lá, meus amores. O futeado. Vamos pegar aqui três cartinhas para o amor. Opa, opa, opa. Vamos lá. Vamos cortar. Opa. O pessoal aqui está ansioso. Vamos lá. Para o amor. Três cartinhas para o amor. O coração. São os lírios e a lua. Ah, que beleza. Que coisa bonita. Deixa eu subir mais para vocês verem aqui. Vamos lá. Para a vida no geral. A cobra. Final de semana no geral, né? O urso. E a carta. E aí, agora, vamos fazer diferente. Vamos puxar o oculto como conselho. Vamos lá. O oculto. O oculto vai ser a última carta. E veio a casa. Está muito bem, meus amores. Vamos lá. Vamos lá explicar o que está acontecendo aqui para vocês, meus amores. Mas, é o seguinte, primeiramente, né? A energia do final de semana de vocês é a carta da totalidade, tá? Falando para vocês estarem apenas onde vocês querem estar, tá? Não é aquele final de semana. Vou até deixá-la aqui assim, ó. Pronto. É aquele final de semana para vocês trabalharem de uma forma onde vocês não precisem, né? De certa maneira, ficar se punindo ou se ficar brigando com vocês mesmos para tentar estar onde vocês não querem. É o momento, assim, de vocês pensarem que não é vocês que vão resolver todos os problemas da face da Terra, tá? E é muito melhor, muitas vezes, vocês serem 100% coerentes com o que vocês querem do que vocês ficarem fazendo tudo para alegrar ou até mesmo... Como é que eu posso dizer para vocês, assim? Ficar fazendo tudo o que o outro quer, né? Tipo, ah, vamos, vamos, sim, sim, sim. E aí, no final, vocês, tipo, não estão fazendo nem a metade do que vocês merecem fazer, tá? Então, a carta da totalidade, ela pede para quê, meus amores? Para que vocês trabalhem neste final de semana o falar o não, o fazer as coisas prestando atenção, não fazer as coisas na correria. Não adianta você querer estar vendo aqui o vídeo e já pensando em sair. Vocês não vão absorver nada da mensagem que eu estou falando aqui que vocês precisam ouvir. E tão menos, né? E tão menos vão se ajeitar para sair da maneira como vocês querem. Vocês não vão ficar, tipo, fazendo tudo, tipo, sabe? Fica aqui mexendo no telefone, aí vai pintar o que não sei o que, vai trocar roupa, não sei o que. E no final você não fez nada direito. E saiu correndo. E aí, se estressou mais, cansou mais, e com certeza não chegou no horário que vocês deveriam chegar. Então, façam tudo neste final de semana, prestando atenção com a totalidade de vocês. Vendo que, certamente, o que vocês realmente precisam fazer, tá? Então, é aquela coisa, é o momento de vocês prestarem atenção em tudo o que vocês fazem neste final de semana, beleza? Agora, vamos aqui para o amor, né? Meus amores, saiu aqui a energia da lua, dos lírios e do coração, né? Primeiro saiu aqui, né? Daqui para cá o coração, lírios e a lua. Primeiramente, para quem tem um relacionamento, né? E aqui eu vejo o final de semana de muito encantamento, de muita paz, de muita sedução, né? A lua, ela fala, né? Do envolvimento do casal, daquela coisa toda, da gente merecer algumas coisas, da gente prestar mais atenção no nosso relacionamento, prestar atenção, tipo, nos mínimos detalhes, né? É aquele final de semana para estar com a pessoa, sabe? Sem cobrança, sabe? Tipo, aproveitar o pessoal que está aqui em São Paulo. Virou o tempo, né, meus amores? Bora curtir o Netflix gostoso com o seu par, sabe? Comendo umas bobeirinhas, ou fazer um passeiozinho, tipo, de cinema, num teatro, ver um show, alguma coisa, tipo assim, quietinho. Onde vocês possam se conectar. Eu vejo aqui que vocês precisam se conectar muito um com o outro e vocês vão estar receptíveis a isso, né? Neste final de semana. Então, aproveitem. Aproveita para vocês estarem juntos, para vocês se curtirem neste final de semana. Tá bom, meus amores? Para vocês que são solteiros, meus amores, eu vejo, sim, um encontro aparecendo, tá? No final de semana de vocês. Logicamente, né? Com a carta do coração. Mas é aquela coisa, né? Talvez vocês não se sintam tão preparados ainda para um relacionamento, né? Vocês ainda estão meio que, tipo, se escondendo, tentando, tipo, ir. Mas eu vejo que a vontade, e tem uma grande probabilidade de aparecer alguém no final de semana de vocês e mexer com vocês. Mas é aquela coisa, meus amores, vocês têm que se permitir, vocês têm que deixar a pessoa chegar em você e conversar, né? Obviamente, preste bem atenção em todos os detalhes, em tudo, para vocês não se machucarem mais ainda do que vocês são machucados muitas vezes. Mas é o momento, sim, de certa maneira, de vocês acreditarem que existem pessoas que podem, sim, amar vocês, que podem, sim, dar o carinho que vocês tanto precisam, que tanto vocês almejam, tá? Então, é o momento, sim, de vocês confiarem em vocês. Mas, logicamente, né? Sempre tomando cuidado aí para vocês não se machucarem. Tá bom, meus amores? Final de semana para vocês está muito bom. Vamos aí para o geral, né, meus amores? Final de semana aí, nitidamente, para vocês tomarem cuidado com quem vocês falam, tá? Eu virei? Não, não virei não. Tá? A carta da cobra, juntamente com a carta do livro e a carta me mostrando aqui, para vocês prestarem muita atenção com quem vocês falam, sabe, nesse final de semana, quem vocês escutam, muita inveja no meio do caminho de vocês, tá? Não só a inveja em si, tá? Mas como as fofocas no meio, tá? Então, aquela coisa, se vocês têm o hábito de falar demais, sabe, de, ah, você viu fulano, fez tal coisa, você viu ciclano, fez tal coisa. Então, para, presta atenção e veja que é o momento de vocês pararem com isso, tá? Por quê? Porque vai dar caca, tá? Vai dar caca. Da mesma maneira com que as pessoas vêm falar com vocês a fofoca, saibam interpretar essa fofoca. Não dê munição para as pessoas que querem o seu mal, tá? Não façam essa movimentação. A carta da carta, ela me fala, tipo, de vocês falando, né, de vocês também descobrindo alguma coisa, alguém indo falar para vocês uma fofoca. Então, saibam pegar e absorver essa fofoca aí e não fazer uma briga, sabe? Não fazer um negócio, sabe? Não é o momento. Não é o momento, meus amores. É aquela coisa, é o momento de vocês botarem os pezinhos no chão, tá? E verificarem as coisas que estão acontecendo na sua vida, tá? Então, é o momento de vocês prestarem atenção na maneira com que vocês vão ouvir uma fofoca e cuidado para não fazer fofoca. A energia de vocês, né, do oculto, né, de conselho, veio a carta da casa, pedindo para vocês se equilibrarem, para vocês se manterem estáveis, para vocês se manterem fortes. E sempre, meus amores, estarem perto das pessoas com quem vocês gostam de estar, tá? É aquele momento de vocês prestarem bastante atenção na família de vocês, nos laços de vocês, nas raízes que vocês têm. Então, é o final de semana para vocês trabalharem bastante isso, tá bom? Então, é um excelente final de semana para vocês. Se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o like, tá? Que é de grande valia para a página e para o vídeo, tá bom? Vamos mudando aqui agora para o Nemo. Vamos lá, op-te-á. Peço licença para vocês que escolheram o peixinho. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a energia para o final de semana de vocês. Opa. A mente. Carta pesada. Carta de energia bem forte para vocês. E vamos aqui. Qual a mensagem? Gente, Saracá. Opti-á. Vamos aqui ver o amor, né? Para quem está solteiro e para quem está... Opa. Separar... É... Separado. Para quem está solteiro e para quem está namorando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três cartinhas. A dama. Ó. O cavaleiro. E aí, tá. Desculpa. Deixa eu pôr mais para dentro. A cegonha. Vamos na vida geral. A lua. O cão. E a criança. E vamos ver o conselho do oculto. O conselho do oculto. Ó, tudo caindo aqui, né? A montanha. Ok. Então, meus amores, primeiramente, né? Vamos aqui para a energia do final de semana de vocês. Pedido para vocês tomarem muito cuidado com a mente de vocês, né? Com o que vocês pensam, com o que vocês lidam, a maneira com que vocês fecham nos problemas, né? Muitas vezes a gente fica tão fechado nos nossos próprios problemas que a gente não consegue nem sair. E a nossa mente é algo tão fascinante, é tão magnífico que a gente às vezes nem repara que a gente mesmo cocria algumas situações. Então, muitas vezes a gente se fecha, né? Numa bolha. E a gente não consegue sair porque nós estamos tão tumultuados mediante os nossos problemas que a gente acaba essa da mente se fechando em tudo. Então, meus amores, o que eu falo para vocês aqui nessa carta aqui da mente? Que é o momento de vocês se libertarem. Sabe? É o momento de vocês visualizarem as coisas de outra maneira. Veja a carta, gente. Essa carta aqui passa paz para vocês. Ó, cabeça. Cheia das velas, né? Deixa. Aqui, pronto. Cabecinha cheia de vela. Todo cheio, sabe? Só tem a boca. Então, é aquela coisa. Vocês estão sofrendo. Vocês estão cansados. Não é uma carta que passa paz. Não é uma carta que fala, gente, que maravilha de carta maravilhosa. Não. Não é o momento de vocês pegarem e relaxarem. Entender que vocês são humanos. Que vocês cansam. Que vocês veem as coisas de outra ótica. É o momento de vocês prestarem bastante atenção em vocês. Então, meus amores, eu falo para vocês com toda a certeza do mundo do que eu estou falando. Cuidado com vocês se machucarem. Cuidado com os excessos de muitos pensamentos, de colocar muitas coisas, de pensar em tudo, sabe? De querer mesmo a coisa do outro, sabe? De querer controlar, de ter... Aqui, provavelmente vocês escolheram o Nemo. Vocês são pessoas que vocês já sofrem até de dor de cabeça, porque a cabeça está tão pesada, cheia dos problemas. E vocês não deslargam ele, né? Vocês não saem disso. Vocês não encontram uma luz no fim do túnel. Porque vocês estão tão preocupados com o problema que vocês acabam não encontrando a solução. E aí vocês desencadeiam dor de cabeça, estresse, de repente uma cirurgia de pânico, uma depressão. Então, é o momento de vocês darem mais relaxado. Senão, vocês vão começar, tipo, a ladeira abaixo, meus amores. Então, presta atenção, tá? Na carta do amor, né? Pra vocês que têm um relacionamento, eu vejo aqui, saiu você e seu par, né? E o momento aí de muitas mudanças pro casal, né? A cegonha vem trazendo aí mudanças. Pode ser mudanças de casa, pode ser um presente aí que vocês estão tanto esperando, né? Não posso fugir do simbolismo da cegonha que me fala, né? Da paternidade, da maternidade, né? Do momento da gestação, né? Então, da fertilidade. Então, preste atenção aí neste final de semana. A cegonha traz presente pra vocês boas vibrações. É aquele momento também de vocês utilizarem bem da racionalidade e, tipo, sabe? Colocar no equilíbrio. Não serem tão racionais e não serem tão emocionais no relacionamento, né? É um momento, sim, de vocês pegarem e estarem juntos, tá? Mas é um final de semana aí de muita alegria pra vocês, de muita felicidade. E algumas mudanças, tá? Que são pra muito melhor, tá? Pra quem não está no relacionamento, eu vejo alguém chegando na vida de vocês, tá? Aquele momento, tipo, de vocês encontrando ele ou ela e vocês sendo muito racionais. Então, essa pessoa mexendo mesmo com vocês. É um presente, né? A carta do cegonha, ela fala de presente chegando na vida de vocês. Então, vocês vão se sentir presenteados com essa pessoa que vai chegar na vida de vocês. Super alto astral, super alegre, tipo, sabe? Pessoa super do bem aí que vai chegar pra dar um ânimo na vida amorosa de vocês neste final de semana, meus amores. No geral, me falam aqui, né? Me falam pra vocês prestarem bastante atenção, tá? Nos ocultos, pra vocês prestarem atenção nas coisas. Como vocês veem algumas situações na vida de vocês. Como vocês veem algumas coisas que batem na cabeça de vocês. A carta da lua, ela pede percepção, né? Eu sempre falo que a lua é uma carta... Ela não é uma carta negativa, mas ela é uma carta, tipo, que pede pra gente prestar muita atenção nas coisas que vão acontecer na nossa vida, né? Quando a parte da lua clareia, a praia tem uma outra parte da praia que tá escura. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente tá fazendo na nossa vida. E aqui, me pede pra vocês prestarem atenção nas novas amizades que vocês vão fazer, tá? Pra vocês amadurecerem. Às vezes pode ser que vocês querem muito que as pessoas façam apenas coisas que vocês querem fazer. E vocês saem como, tipo, os infantis, os imaturos que não sabem muito bem o que vocês querem da vida. Então, é o momento de vocês pararem e prestar bastante atenção nisso, meus amores, né? O cão, ele fala, né? De parcerias, de lealdade, de amigos, sabe? De amigos sinceros. Mas vocês também têm que prestar atenção, né? Nas novas amizades, né? Na evolução delas e no amadurecimento dessas amizades. Então, presta atenção, tá? Como vocês vêm lidando com as amizades que chegam na vida de vocês. E presta atenção nas amizades novas que vão surgindo, né? Se vocês não estão errando, se vocês não estão sendo muito imaturos, às vezes. Ou se não tem a maior maturidade, ainda no meio do percurso das suas amizades, que pode te deixar mal. Tá bom? Então, meus amores, e a carta do oculto, né? Que veio a carta do conselho, veio a carta da montanha, né? Pedindo pra vocês tomarem bastante cuidado com a maneira com que vocês veem alguns problemas na vida de vocês. Às vezes a gente precisa prestar bastante atenção na nossa evolução, nos nossos caminhos, em como a gente vem trilhando nossos passos, né? A carta da montanha, ela fala das dificuldades. Então, de certa maneira, pode ser que vocês vejam algumas dificuldades nesse final de semana, tanto na vida amorosa, como na vida pessoal. Mas é o momento de vocês prestar bastante atenção em como vocês lidam com essas mudanças. Se vocês só ficam focados em como vão terminar as coisas, né? Tipo, no caso, como é que vão terminar, tipo, o casamento já, não sei o que, sabe? Tipo, vocês não curtem o processo. Vocês já querem, tipo, o final. Tá? Então, antes de vocês pagarem, prestar atenção na trajetória. Curtir essa trajetória. Prestar muita atenção. Curtir aquilo. Aprender. Por quê? Porque é neste caminho que você evolui. É neste caminho que você se torna mais forte. E é nesse caminho que você começa a ter a agilidade no compreender as coisas que vão acontecendo na sua vida. Então, não desperdice esses momentos. Não desperdice essa aprendizagem que vai acontecer na vida de vocês. E, assim, se a gente só foca no nosso objetivo, a tendência da gente acabar, de certa maneira, se desludindo, essas coisas acontecendo, é muito maior. Então, eu falo o quê, meus amores? Cuidado. Porque aí a gente só pesa em cima das coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque o nosso estresse tá lá. Por quê? Porque não chega nunca. As coisas, elas nunca chegam perto da gente. É aquela coisa, a vida não é fácil, né? As coisas não vêm fáceis. Não é instalar de dedos. Então, você tem que parar e prestar bastante atenção nisso. Tá bom, meus amores? Vai curtindo a caminhada. Vai curtindo essa evolução. Porque na hora que vocês piscarem, já chegou no fim. Tá bom? Então, meus amores, se vocês gostarem da tiragem, deixa o like. Agradecendo vocês que ficaram por aqui. Não esqueça de me dizer aqui nos comentários qual foi a escolha de vocês. E se vocês tiverem algum vídeo, né, pra semana com o tema que vocês querem, é uma honra gravar. Meus amores, fiquem com Deus. O final de semana abençoado. A gente se vê amanhã com as previsões do signo e com a live de noite de reiki e a mensagem da semana. Um beijo. Tchau, tchau.